E a homenagem do nosso time, do Jornal da Record, a Diego Maradona, virou uma crônica do colega Luiz Carlos Azenha. Era uma vez um futebol que já não existe mais, de craques, que admitiam seus fracassos, mesmo que isso custasse um patrocínio. Dentro de campo, ele venceu com os toques de um gênio sutil. Com a mão de Deus, fez um gol daqueles que o VAR hoje anularia. Amou como ninguém a camisa do Boca Juniors, sem jamais deixar de reconhecer o grande rival. Já joguei Barcelona e Real Madrid, disse Maradona certa vez, mas Boca e River é outra coisa. É como dormir com a Julia Roberts. As paredes de Nápoles, na Itália, ainda hoje celebram o baixinho que fez de um time modesto bicampeão nacional. Pegou várias vezes no antidoping, por causa de cocaína e outros estimulantes. Confessou numa campanha contra as drogas. Fui, sou e serei drogadito. Numa das internações, brincou. Na clínica, tem um cara que se acha o Robinson Crusoe, mas ninguém acredita que eu sou o Maradona. Nenhum de tantos pecados fez o mundo do futebol deixar de reconhecê-lo como o gênio da bola. Cresci num bairro privado de Buenos Aires, ele brincou, privado de luz, água e telefone. Por causa da infância pobre, da qual jamais se esqueceu, acreditava ter cumprido sua missão. Se eu morrer, quero voltar a nascer e jogar futebol. Quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que dei alegria ao povo. E isso me basta. E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra uma galeria com alguns dos momentos que marcaram a vida e a carreira do agora eterno craque Diego Maradona. Obrigado.